E tamo de volta com mais The Banner Saga! No episódio passado nós paramos exatamente aqui, montamos acampamento, os personagens estão tudo upados, a gente mandou uma pequena escolta com as pessoas de volta pra Strange, e vamos continuar galera! Tá todo mundo 3, 3, 2, 3, 2, vamos lá! Tamo indo, seguindo, leave, vamos sair daqui e vamos avançar! Eu espero não ser tão surpreendido aqui quanto a gente era antes, né? Você ouve um eco de um grito ao longe, um cumprimento normal entre os Vars. Uma caravana de Vars está a vir na sua direção, provavelmente com algumas centenas no total. Você os encontra no meio do caminho. Você deve estar com Vognir. Foi Vognir não... É, foi... Foi. Vognir não conseguiu. Ah, quem estiver chegando no vídeo, curte, comenta, se inscreve, hype a ele pelo celular aí. Você está falando sério? Está ficando sombrio aqui, porém, não esperava isso. Você está hasteando o estandarte de Schleid. O que está acontecendo? Ulfar é quem está no comando lá. Eu sou o Fassol. Caralho, é o chique do cara? Ulfar ainda está em Schleid, caso precisem dele. Ele me enviou para encontrar Vognir, quer dizer, você. Ainda não vimos nada acontecer em Schleid. O que significa isso? Nenhum dread. Eles nunca passaram por Schleid. Eles vieram todos de Ridghorn. Nós só descobrimos isso agora. Um grupo foi por ali. Nós viemos por aqui. Ridghorn, o forte da Bahia? Esse lugar foi abandonado há centenas de anos. Sim, talvez seja por isso que eles estão lá. Parece outra maldita invasão. Ludin entra bruscamente na conversa. Espera um minuto. O que você fez? Agora tenha cuidado. Tenha cuidado? O que você começou? Você pensa que os homens não se lembram da história? O grande estandarte fica em Arberhang. A segunda grande guerra quase arruinou a todos nós. O que você fez dessa vez? Mas que inferno é esse? Pegue-o e vá para Grofheim. Nos encontraremos mais tarde. Cale sua boca, Ludin. Não, pera aí. Eu ia tratar o Ludin como igual, né? Mandar-lhe calar a boca e ameaçar ele é ruim. Mandar-lhe ir embora é ruim. Porra, vou tratar-lhe mal. Ninguém. Ninguém com quem precisa se preocupar de qualquer modo. A cabeça de Ludin gira em sua direção, de olhos abertos. Ele parece não ter certeza se se sente insultado ou ameaçado. Que ordem Zulfa lhe deu, Fassol? Estou aqui para ajudar com o que você precisar. Eu tenho 330 vals atrás de mim e Ufa quer saber o que está acontecendo em Ridgehorn. Qual o seu plano? Porra. Eu não sei qual o melhor plano. Olha, nós vamos para Ridgehorn e você também. Eu terei meus vals indo atrás. São seus para comandar, Hakon? Você é louco? Ele acabou de dizer que um exército de Dredd está saindo daquele forte. Vá para Grofheim então, príncipe. Ter seu sangue em minhas mãos não seria pior do que não fazer nada. Isto cala Ludin por um momento. Você consegue ver a batalha formando em sua cabeça. Ele parece desesperado por segurança. Mas ele não esperava fugir como um covarde. Ele esperava que você o acompanhasse. Ele olha para seus homens. Já estamos tão longe. Se isso é coisa de Var, eu saberia. E meu pai também. Além disso, você precisa de mim e de meus combatentes. Se eu for, Irsa e Bessie também vão. A mudança inesperada de Ludin pegou você como um rápido pontapé nas canelas. Morgue não consegue conter o riso. Ah, o príncipe tem coragem. Ah, ok. Faça o que quiser, Ludin. Me descreva o vilão, Hakon. Por que eu me importaria? Estou farto de você ser o único fazendo o que quer nessa aliança. Essas são terras de Var. Estamos enfrentando um exército de dreads. Quanta experiência você tem nisso? Verdade. A humanidade nunca os provocou para uma guerra. E você vai para uma terceira. Provocar um genocídio de dreads é uma brincadeira para a vossa espécie? Ir embora. Você pragueja e ameaça o pandemônio. O príncipe escolheu não ser responsabilidade sua. Se Ludin ficar, também ficam os guerreiros de Fassol. Eles se juntam à caravana. Caralho, 330 Var. Porradaria vai comer solta agora. Ah lá, ganhamos até comidinha. Até suprimento. Porra, estou todo feliz agora. O caminho até a pedra sagrada é muito duro. Você se recorda que a maioria das pedras foram construídas nas colinas. Viradas para outras pedras sagradas. Para que os viajantes possam segui-las e encontrar seu caminho entre as cidades. Mas isso não torna a situação mais fácil. Dreads, grita Morg. Junto à dianteira da caravana, de repente, pedras negras sobrevoam suas cabeças. Que raio é isso? Grita Morg. Abana sua cabeça. Uma pedra atinge o escudo de um var por perto. Explodindo como um relâmpago e disparando fragmentos afiados. Se protejam atrás dos defensores, Morg grita. A medida que você vai se aproximando do combate. Tem setecentos e poucos dreads. Atacar, maluco. Atacar. Correr para a batalha. Porrada. Tá, vamos lá. Sai o Eric. Esse cara aqui faz o quê? Ariete. Ele retribui o dano que ele toma. E esse façol aqui? Malícia? Ah, ele pode provocar? Olha. Vamos colocar esse façol aqui. Esse personagem aqui que provoca parece bom. Vamos tirar o Bers e colocar o Gunnulf. Vamos colocar o Gunnulf, vai. Porque a gente tá colocando o boneco fraco. Tem que compensar. Tem que compensar. Eu disse que eu planejava matar uns dreads no caminho. É por isso que eu escolhi... É... Vir para cá. Peraí. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Que inimigo é esse aqui? Atirador da score. Afasta-se vários quadrados de um agressor após ser atingido. Caramba. Então quando ele apanha, ele corre pra longe? Desgraçado. Vamos lá. Vamos vir aqui bater nesse cara aqui. Diminuir o potencial dele de causar estrago na gente. Pronto. Acabou. Ah, a gente tá sem o Eric. A gente não pode recuperar... Ficar recuperando coisa sem o Eric. Eu vou tirar a armadura aqui. Porque aí com a arqueira eu consigo matar o cara mais rápido. Beleza. Tem inimigos de longo alcance, mas não tem inimigos muito fortes. Se esse cara recua quando ele apanha, ele vai morrer, não vai? Se eu fizer isso aqui com ele, ele vai andar e vai morrer. Ó, 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 ó. Caraca. Eu posso abusar disso? Cara, isso é muito bom. Vamos tacar fogo aqui. Caramba, eles andaram ainda. Eu acho que eu posso abusar disso, não posso? Perfeito, cara. E bateu na mulher. Aí não é legal, né? Aí não é maneiro. Aí não é maneiro, não. Vai matar ela. Ó. Esse aqui vai matar ela. Tô vendo já, ó. Ah, não. Bateu no Gunuf aqui. 8, 2. Olha. Vamos vir pra essa direção aqui. Rápido. Eu quero matar aqueles caras ali. Ó. Trouxa. Haha, 1. Ah, esse aqui pode bater aqui. Toma. Vai pra longe. Ah, vai matar a mulher, cara. Ah, não. Bateu no cara. Cacete. Ah. Dá pra eu bater aqui. O próximo a bater vai ser esse aqui. Ó, o próximo a bater vai ser esse carinha aqui. Vamos matar ele. É melhor matar o cara que vai ser o próximo do que ficar... Ah, mano. Mataram a mulher. Puta merda. A mulher não fez nada. Tacou tipo uma parada só de fogo ali e apanhou. É muito arriscado utilizar essas personagens quando tem inimigo que atira de longe também. O jogo não colabora com a gente, não. O jogo entope de inimigo nojento. Pronto. Já não vai dar mais dano em mim. Vamos vir aqui. Pufa o racon aqui. Eu vou dar uma machadada no meio dos caras. Vai morrer todo mundo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é matar aqui. Toma. A gente precisa de mais um personagem de longo alcance. Porque esses caras estão tudo morrendo. Deixa eu ver. Eu vou começar a me aproximar pelas costas aqui. Ah lá. Provocador. Pera. Provocador e a classe dele? Acho que é a classe dele, não é? Opa. Nossa, tô apanhando aqui com o racon, velho. Racon, vem pra cá. Vem pra cá, porque esses bichos vão tudo bater na gente. Vem você pra cá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Bate aqui atrás. Vai perder vida. Eu vou vir pra cá. Vem pra cá. Eu posso vir pra cá pro meio? Acho que não tem problema. Não vou perder vida, não. Dois, três, dois. Eu acho que eu bati nesse aqui. Pronto. Diminui a vida de todo mundo. Ninguém dá dano na gente agora. Só na armadura, é claro. Pelo que dá pra ver. Beleza. Esse cara com um de vida não é mais o foco. O foco agora são os inimigos lá no fundo. Cara, que negócio chato essa luta aqui. Caralho, perdi vida. Vamos tirar a armadura do desgraçado. Ludin. Seria legal o Ludin finalizar esse cara aqui, né? Ele tem doze de vida. Ou eu vou apanhar? Que nem uma prostituta. Mata aqui, Ludin. É melhor matar aqui. Deixa esse velho aqui matar. Promovido, perfeito. Tô promovendo os velhos, cara, do grupo. Vem pra cá você. Infelizmente a arqueira morreu ali, né? Não foi minha culpa, hein? Já digo logo que não assumo a culpa pela morte dela. Toma. Toma. pisou no fogo, trouxa. Será que vale a pena pisar no fogo só pra matar esse cara? Vamos lá. Que negócio chato, meu irmão. Tacando pedra na cara da gente. Toma. O próximo que bater nele vai trucidar ele. Vai lá, Ludin. Adeus. E o da mãe. Você reserva o momento para inspecionar o campo de batalha. O inimigo tá sendo forçado a recuar. Vamos recuar porque a mulher morreu, né? Se a mulher estivesse viva, eu lutaria contra eles, mas a mulher morreu. Caraca, a gente matou muita gente, ó. Só teve um ferido. E a gente não põe o nível do boneco aqui. Valeu super a pena. Quem são eles, você pensa? Olhando os incomuns dreads arremessadores. Ninguém sabe. Sem avisar. Covardes, meio mortos e trêmulos saem dos arbustos e se lançam sobre o iox amarrado à carroça com tesouro. Os vals surpresos erguem as armas. Não antes da carroça deslizar pelas rochas e se despenhar. Parando subitamente com o estrondo ao longe. O enorme vagão de metal fica perigosamente perto do penhasco. Na extremidade está o iox assustado a balançar. Continuando atado às suas rédeas. No topo, o dreadia se segura firmemente. Gunulf está impedindo que tudo se desmorone. Uma mão segurando a carroça e a outra em volta de um tronco de uma árvore. Meu irmão! Dizer a Gunulf para largar ajudar a Gunulf a transportar a carroça tentar derrubar o dreadia cara, larga! O Gunulf é muito forte para morrer. É meu dever, ele resmunga. Ele não muda de opinião. Você se pergunta quanto essa responsabilidade define sua razão de viver. O dreadia consegue equilibrar-se e tentar subir para a carroça. Árvore range devido ao peso. Com autoridade ordenar que ele largue ajudar ele a transportar a carroça com autoridade a ordenar que ele largue. Com um grito que fez parecer que foi apunhalado e não está seguindo e não que está seguindo uma ordem Gunulf solta a carroça. Ela tomba rapidamente sendo que depois se escuta uma batida e algo quebrando ao longe. No fundo do penhasco centenas de metros abaixo a carroça com tesouro explodiu em um gelado fogo de artifício de ouro. Objetos valiosos e sangue de iox e dreads. Isso foi um erro crasso afirma Ubin com os dentes cerrados. Você se pergunta por que os dreads correram atrás do iox em primeiro lugar. Até que você percebe que o grande problema é a vasta fortuna agora caída no fundo do penhasco. É, cara. Tentar recuperar o que conseguir. Você reúne ideias para pegar o saque mas todas elas são complicadas e morosas. Por fim você decide descer um homem preso a uma corda para o vale. Ele pega alguns objetos valiosos e procura nas outras coisas mas sem grande sucesso. Você enfrenta o fato de não ter lugar onde os colocar nem nada para puxá-las mesmo que as recuperasse um dia depois você um dia depois você volta a marchar sem ter ganho nada. Caralho! Eu perdi a carroça, cara! Dinheiro! Mas ou era isso ou o Gunuf cairia, né? Provavelmente. Esse jogo é traiçoeiro demais, cara. Para a gente ficar tentando salvar uma carroça. Olha a pedra. A gente tem bastante var, né? A caravana para. A pedra sagrada está próxima. É hora de um pequeno descanso. Os guerreiros estão gratos por isso e a pedra faz com que eles se sintam protegidos de um modo reconfortante. Mas isso não ajudou os corpos debaixo dela. A terra na base da pedra sagrada está marcada como se tivesse ocorrido uma luta. Comerciantes. Não há nenhum dread por perto. Ao redor de Dengler há vários objetos. Um barril de hidromel. Quem sabe há quanto tempo permanecerá ali. Alguma prata e uma estátua feita de pedra sabão. Oferendas a um deus morto. Deixar as oferendas, mas procurar o irmão do comerciante. No centro da pilha de corpos um brilho capta sua atenção. Você pega um colar de ouro de ujibão e encontra cinco anéis dourados presos a ele. O irmão do comerciante. Parece que ele não sobreviveu. Você murmura. Murmura, né? Tirar o colar com a intenção de devolvê-lo. Esse é o irmão daquele comerciante lá. Você atira o colar para Mog e diz para ele guardar. Ele é um dos poucos em que você pode confiar. Alá, reputação. Não sei o que se fez pensar que a pedra sagrada seria segura, Mog e Rismun. Estamos completamente expostos, ele diz. Se vamos descansar, devemos fazê-lo um pouco mais adiante. Examine a pedra sagrada. Dengler sempre foi um dos deuses favoritos dos homens. Deus a boa sorte. Eles acreditavam que ele traria sorte, riqueza ou qualquer coisa que desejavam e que não conseguiam ter. A palavra sorte tem vários significados. Por fim, você segue. Cacete, hein? Quem está ferido mesmo? Deixa eu olhar o acampamento. Acho que só quem está ferido é a moça. A arqueira, né? Deixa eu ver aqui. Heroes. Quanto tempo ela vai levar para ficar ferida? Um dia? Ah! O foda do arqueira é que, tipo assim, ela está ferida e ela é... Ela é importante. Ela não pode ficar ferida. Vamos promover ela. Não dá para deixar essa personagem ferida, tá ligado? Cara, eu acho que eu vou pegar armadura para ela. Vai fazer uma falta essa armadura aqui. e vamos upar quanto precisa aqui? 15? Vamos upar o Hakon, né? Ou não precisa? Acho que eu vou upar o Fassol, que é esse personagem aqui. Ou eu upo o Eric? Caramba, agora eu estou na dúvida. Eu vou upar esse personagem novo aqui que eu gostei de ter ele no grupo porque ele é tanque, né? Vamos pegar armadura porque ele vai tankar esse cara. provocador. Não sei se vale a pena descansar. Eu vou descansar por descansar. Vamos lá. Pronto. Descansa um dia, perde suprimento. Vamos lá. Vale a pena porque a Irsa é uma arqueira poderosa. Eu vou precisar da habilidade dela e eu quero ela em combate. Ó, dá para ver uns dreads aqui. É possível ver fumo saindo das árvores. Dreads não são conhecidos por fazerem fogueiras. Mog diz. Mas atrai a atenção deles. Usamos fogueiras como essa para os guiar nas grandes guerras. Sim, mas depois de algum tempo eles perceberam isso. Afirma outro guerreiro. Ou pode ser uma tentativa de chamar a nossa atenção. Afirma Fassol. O outro grupo de Sleed foi enviado a essa direção. A investigação levará sempre um tempo. investigue você mesmo. Vou investigar eu mesmo. Os sons das batalhas adiante obrigam você a atravessar entre a folhagem. Se esquivando dos corpos de vals e dreads durante o caminho. Você se depara com uma cena de carnificina. Um vasto número de vals cercados por dreads. As explicações podem esperar. Você corre para a batalha. Maluco! Bora, bora para a batalha. Bora, 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 bora. Porrada. Olha os dreads tudo cercado. Vamos lá. todo mundo junto. Esse cara anda para cá. Racon vem para cá. Eu vou ficar no canto da parede porque esses inimigos são ignorantes, não são? Eu acho que é melhor ficar bem no canto da parede. Nossa! Esse velho vai causar um estrago aqui na frente. Já estou até vendo. eu posso furar aqui com o Ludin, mas é melhor furar aqui. Nove? Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena só bater. Não vale a pena gastar ponto. Ah, não, 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 não! Ai, caralho! Ela vai morrer. Essa mulher vai morrer. Eu não vou conseguir usar a mulher. Não vou conseguir usar a mulher. Soou estranho, né? Vamos tacar fogo aqui. Vai pegar até no velho. Não tem problema, não. Eu tive que fazer. Ah, não bate no Ludin, não. Bateu no velho. Ah, não consigo andar com esse cara aqui. Vamos andar pra cá. Pronto, mata aqui. Vai vir um grandão ali, ó. Pum! Filho da mãe, urrou. Aqui dá pra matar esse cara aqui, eu acho. Ele não vai conseguir matar aqui. Pronto, um de vida. Se fudeu. Não foi uma batalha, não tá sendo uma batalha tão ruim essa batalha. Tá sendo tranquila. Ah, o de lá de cima vai descer e vai bater na gente. Ah, vamos matar esse aqui logo. Pra não ter problema com esse cara aqui. Ó, pronto. Os VAR, isso é ótimo. São grandões e pesados. Eles impedem o inimigo de chegar. Pronto. Não bate na mulher não, cara. Bateu no Ludin. Ah, deixa eu ver. Ludin. Eu acho que é melhor vir pra cá, pra trás. Mata. Perfeito. Ah, o cara andou no fogo. Olha que otário. Esse velho aqui vai morrer, não vai? Deixa eu ver quem vai bater agora. Vamos matar aquele ali com a mulher. Pera aí, pera aí. Pronto, morre. Caralho, matou o velho, cara. Vou te contar, jogo. Vou te contar, jogo. Não consegui andar. O velho não é forte o suficiente pra tancar. Ele apanha bastante, inclusive. Eu vou conseguir dar um giro aqui. Ah, consegui. É uma pena não ter dado o mesmo dano no outro, porque tem armadura. morre. Maluco? Pilhagem. Vamos empurrar ele aqui. Essa mulher aqui vaza daqui. Coitada. Dá pra tacar fogo nesse merda aqui? Ou eu vou acertar alguém? Vai pegar só nele. Qualquer lugar que ele tentar andar ele vai se ferrar, eu acho. Ah, o cara perdeu vida aqui por causa do fogo. Tem problema não. Vamos provocar esse verme aqui. Ah lá. Provoquei um bicho a bater em mim. Tira a armadura. Eita, pisei no fogo. Não dá pra ver o fogo por causa do chão. Maldito. Ah lá, rebateu o trouxa. Vamos lá, Ludin. Uma porrada. Morreu. Otário. Isso aí é o otário. O Mog ficou ferido, não tem problema. Eu prefiro que o Mog fique ferido do que os outros, né? Com a batalha chegando ao fim, um dos varos coloca seu machado de lado e fuma um cachimbo. Hacon, ele cumprimenta. Ainda bem que viram o nosso sinal. Ah, fogueira era um sinal. Ele explica que eles vieram de Sleed e que estavam cercados. Ele lhe viu ao longe e acendeu uma fogueira para chamar atenção, correndo o risco também de atrair dreads. Na caravana, um número considerável dele se junta às suas fileiras. Caramba! Olha isso, velho! Sem querer! Cara, foi sem querer. Mog fala com você em particular. Vi alguns guerreiros desaparecendo, ele diz. No início, pensei que fosse minha imaginação. Agora, tenho certeza que alguns simplesmente desapareceram. A maioria homens, mas também alguns varos. Não consigo entender. Se for um abandono, você não pode tolerar. Perguntar a Ludin se ele sabe sobre isso. Vou perguntar o Ludin. Eu ordenei. Ludin diz quando você o confronta. Eu enviei meus homens para pegar o ouro na carroça que você deixou para trás. se você tem problema com seus guerreiros que se juntaram a eles, é melhor manter seus homens sob controle. Filho da puta, cara! Não vou dar soco nele, não. Insisti para ele explicar suas ações. Você deixou uma pilha de ouro no seu pé da colina, Ludin diz. Quais as hipóteses de ela permanecer no mesmo local daqui a uns meses? A única razão por que não estamos levando uma parte cada um é porque você não confia em nós. Ah, cara. Eu vou ameaçar se ele não parar. Eu já parei, ele diz. Estamos muito longe de todo mundo para que alguém consiga pegar a caravana de novo. O comportamento presunçoso dele é quase suportar. Porra, Ludin. Filha da mãe. Seus guerreiros exigem uma pausa. Você interrompe os membros da caravana com suspiro, mas para ser sincero está começando a sentir a altitude e o cansaço. Mog se inclina em uma árvore caída, se alimentando com um pedaço de pão. Está enferrecendo, ele diz. Arrefecendo, ele diz. Olhando o horizonte. É possível ver Ridgehorn aparecendo sobre as montanhas. É isso aqui? Acho que é isso aqui. No fundo aqui. Um bando de corvos sobrevoa o céu limpo em direção ao forte. Devíamos seguir esses pássaros. Uai, por quê? Sem falar, Mog começa a correr em direção aos pássaros e tropeça no penhasco. Subitamente, ele plana no ar, agitando seus braços freneticamente. Ele voa até Ridgehorn antes de entrar em chamas e cair na torre, que desmorona como lenha de uma fogueira que ainda arde. Caralho! O quê? O quê? Como é? Você pensa que enlouqueceu, então você acorda. Não se lembra de ter montado acampamento ou de ter adormecido em frente a uma fogueira crepitante. O que está acontecendo? Você murmurra. Na fogueira, Mog se aproxima de você. Rakon, você viu? Ele pergunta. Sim, ambos concordam em manter isso entre vocês. Que porra é essa, velho? O que aconteceu, cara? Eles tiveram um pesadelo? Um sonho? O que é isso, cara? Um sonho bizarro? Vamos para o Rakon. Deixa eu ver. Rakon vai ter 18 de força agora. Quem vier para cima, ele vai pirocar. Tem 5 aqui. Tem força de 10. Caralho, Rakon. Caraca, velho. O Mog voando igual um passarinho. O que é isso, cara? Isso não é normal, não, descansa. Dois. Eu preciso da mulher da arqueira descansada. Tá, vamos sair, né? Caramba, que bizarro, cara. Que coisa mais estranha esse sonho. Tenho certeza que os viu, Mog disse, mas estamos sendo seguidos. Os Dreads têm estado nos seguindo desde que saímos da Pedra Sagrada. Muitos deles têm certeza de que também tem um monte deles à nossa frente. Mas estamos somente a meio-dia longe das densas florestas. Podemos os despistar lá. Vamos despistar eles. Os Valos não gostam de atravessar arbustos, mas os Dreads odeiam ainda mais. A maioria parou na margem da floresta e os que seguiram são apanhados sem muito esforço. Eles começam se mexendo em volta da linha das árvores e você espera conseguir chegar mais depressa do que eles ao outro lado. Por que Dreads não gostam de árvores? Porque eles fazem barulho? Porque eles agarram? Nas profundezas da floresta você percebe que os Dreads os cercaram e estão em maior número. Suas formas negras criam padrões inquietantes à medida que deslizam entre as árvores em todas as direções. Você chama por Mog. Alguma ideia, Mog? Sim, Reza é o Deus em quem acreditar. Existem mais deles do que alguma vez vimos. Esperando do outro lado da floresta podemos ficar em grande inferioridade numérica especialmente se aguardarmos. Isso aparece inesperadamente. E se, diz ela tocando em suas flechas propositalmente você podia pegar fogo a uma parte da floresta para atrair a atenção deles enquanto escapa ou tentar atraí-los para uma armadilha. Sua ideia sua ideia era essa? Ela questiona. Ela encolhe os ombros de forma inocente. Vamos criar um incêndio como distração. A gente ia distrair a gente não ia lutar. Você escolta a Issa por aproximadamente uma hora em direção ao lado mais distante da floresta. Enquanto ela coloca uns panos encharcados em óleo em locais-chave usando flechas flamejantes os panos pegam fogo de modo dramático incendiando a área apesar da neve espessa. Você se apressa para chegar a caravana onde Morg já está comunicando que os dreads estão indo na direção das fogueiras. Issa dá uma gargalhada com prazer reporçando o apelido que os vaus lhe deram de A Bruxa. Após uma longa meia hora os números deles começam a diminuir. É melhor abandonar esse lugar antes de se espalhar. Morg sugere. Você sai das árvores e se mistura aos dreads que ficaram para trás esperando passar entre eles sem que os outros notem. Caralho! Muito foda, velho! Eu tenho eu tenho mil e poucos eu tenho muito mais gente vamos atacar vai ser uma batalha difícil mas vamos lá vai ser uma batalha pesada essa daqui esse gris é tanque eu não vou trazer o gris não, cara. Ah, deixa eu ver a Issa vai vir você vai vir eu vou tirar o Gunuf vem o Eric o Eric bufa os outros vamos lá eu poderia vir pra cima aqui pra bater mas esse cara aqui vai vir esse cara aqui vai vir eu acho que é melhor ficar aqui deixa eles darem o primeiro passo ó, agora eu vim aqui com o velho pronto tira a armadura dos caras com o velho aqui olha que desgraçado caramba me jogou pra um lugar bom esse lugar não é ruim não que ele me jogou vamos triturar esse inimigo aqui com o Ludin e o resto do grupo olha o dano que eu levei aqui maluco eu levei um dano fodido aqui vamos tacar fogo aqui beleza beleza ele não andou tá acontecendo aquela parada ele não consegue andar pelo fogo bateu na armadura do velho aqui caramba eu devolvi o dano que eu tomei interessante vamos vir aqui não mata o velho não caralho eu não consigo que o Mog fique vivo nunca ele nunca fica vivo cara olha lá o tanto de armadura que a gente arrancou o dano que a gente tomou agora eu tenho que tirar a vida desses caras aqui de algum jeito será que dá pra vir por aqui vamos lá vou perder vida um pouquinho mas vale a pena mata logo aqui cara o Mog tancou o máximo que ele pôde ali até ele ser trucidado sabe o que tá faltando um boneco com aquelas habilidades de poder ignorar o dano que recebe tipo o Egg eu não tenho nenhum tanque com essas habilidades aqui ah já sei o que eu vou fazer aqui vamos partir pronto esse cara ficou sem dano agora o Ludin pode vir pra cá tirar a armadura desse verme aqui caraca ninguém foi bater na mulher aqui estranho isso né vamos lá mata ali ninguém bateu na moça aqui uh Ah... Acabou Não vou mais lutar contra esses inimigos aqui Mas também não vale a pena, né? Você reserva um momento para especializar o campo de batalha Recuar O Mog caiu O Ludin quase morreu Vamos recuar Eu poderia matar mais deles Mas eu prefiro recuar A gente não perdeu ninguém, ó Temos mil varros Ah lá, caiu um raio lá Tá caindo um raio aqui, ó Ah lá Eu espero que a gente não fique sem suprimento, né? Chegamos, seja lá onde for O que é? Silêncio O lugar tá todo destruído Tem um cadáver de um dread bem aqui Teve uma grande batalha aqui, aparentemente, né? O que é essa confusão? Parece que recentemente aconteceu uma batalha aqui Mas só resta um cadáver de dreads Talvez na torre vejamos algo Põe os vals para procurar nos edifícios E garanta que não tenham dreads esperando para nos atacar A caminho E não monte acampamento ou faça uma fogueira Vamos dar uma olhada e depois sair daqui Antes que algo mais dê errado Você quer dizer mais errado? Lá vem o Lud O Lud tá puto pra gente, né? Tá Heroes Tower, não tem como fazer mais nada Quem tá ferido? É o Mog, não é? O Mog tá ferido, três dias Menos três de força Ele tem dez de força apenas O Fasol pode upar, não pode? Vamos promover ele Deixa eu ver Vamos lá, mais armadura Então eu vou levar ele no lugar do Mog O Fasol E vou levar no lugar dos caras aqui o Gunuf Aí sim Aí a porradaria vai estancar no nível subatômico Aí eu vou comer rabos Rabos serão comidos Vamos lá Vamos subir Ué, tá cheio de gente aqui agora Tá cheio de soldado aqui Tá, vamos lá Torre Vai ter chefão nessa merda, não vai? Tenho certeza Hum, era óbvio Mas era óbvio Vamos vir aqui A gente tem que destruir os inimigos Que atiram Primeiro Acredito que seja A ideia mais sábia aqui Ó o cara olhando aqui a batalha O Ubi Haha Interessante Ele fica ali em cima olhando Ali no alçapãozinho Ó, esse cara anda até aqui Esse cara anda até aqui Eu acho que se eu andar até aqui Eu não apanho Eu acho Hum, deixa eu ver Ludin Vou ficar parado, né? Deixa eles virem Ah O que é isso? Ok Parece que é uma bomba isso Quer saber? Tu jogou bomba Eu vou jogar fogo aí, otário Se ele andar Pra aqui pra frente Ele morre Hum, ele foi pra trás Beleza Se ficar perto disso Morre, não morre? Provavelmente Vamos ir pra cá Aquele bicho lá Com o corretão Precisa perder vida Antes da gente fazer qualquer coisa Vamos ir pra cá Tomara que a mulher aqui Não morra, cara Eu vou ficar muito triste Se ela morrer Vamos bufar ela aqui Não mata a mulher, não Ok Tá viva Obrigado por não matá-la Já explodiu um negócio ali Que era pra pegar na gente Ah Mata Ah lá O outro Ah Não sei se vale a pena Vir aqui com a senhora Vamos tirar a armadura dele Ou vamos meter tiro É um chefão aquilo? Eu vou tacar fogo nele Pum Foi lá pra cima Beleza Se esse aqui vier pra cima Ele vai ter que pisar no fogo Cara, o fogo é maravilhoso, velho É a habilidade mais útil Que tem aqui nesse jogo aqui Vamos lá Ahn Quatro, cinco Ahn Eu vou bufar de novo a mulher Pra ela ter mais pontos pra gastar Nossa Olha o dano que a gente tomou aqui A gente nem conseguiu andar, cara Com o Hakon A gente nem andou O jogo foi lá e explodiu a gente aqui Gunuf tem Gunuf vai apanhar Já tô até vendo isso Onze Era óbvio que ele ia tomar Ahn O Hakon não vai conseguir fazer nada aqui, cara Vem pra cá, Hakon Eu nem sei por que que eu tava ali Eu pensei que eu fosse conseguir alcançar o bicho Antes dele matar a gente Vamos vir aqui com a mulher Ó Não é pra você passar no fogo não, viado Ele vai matar o Hakon Ele vai matar o cara, quer ver? Ah lá Que merda, cara Nem lutei Caralho O cara nem lutou, cara É assim que vai ser daqui pra frente? Vai ter um bicho que vai me dar dois tapas Beleza, agora eu consigo pensar em lutar, eu acho Esse aqui também nem lutou Esses bonecos com arma de duas gondas eu não sei usar Eu não sei usar Eles são lentos pra caralho Eles não se movem na velocidade que deveria Eu não sei usar eles Eu tô tendo que apanhar aqui pra aprender a usar eles Ahn Vamos bater nesse cara aqui antes dele fazer alguma coisa Corre Vai embora Ah, matou a mulher Puta merda Beleza, eu vou provocar esse cara aqui pra ele me bater Bate em mim Ah, o cara jogou a bomba aqui, ó Desgraçado Ahn Vamos pra cá Tem que matar esse merda aqui, cara Esse cara aqui tem que perder vida Se ele não perder vida, a gente tá ferrado 90% de acertar Ah, morreu Não bate no Ludin Não bate no Menino Imperador Vamos lá Vai pro fogo Nojento Tira a armadura desse verme aqui Tomara que o Hakon não morra tentando acertar o cara aqui Vamos ver Sete Ele andou Ele é muito burro Ele tava full HP Aí ele andou Perdeu vida Vamos vir aqui, Fasson Mata ele, velho Aí A Ilsa perdeu vida E olha que eu upei ela Eu vou ter que jogar extra Extra safe nos próximos Episódios aqui Pra não morrer igual um idiota Porque eu tô morrendo igual um imbecil E olha que eu Parei pra me curar Antes da batalha, né Eu tô morrendo de idiota mesmo Você se encosta em um muro desmoronado Vendo ondas sem fim de dreads caminhando abaixo Satisfeito, Hakon? Questiona Mog O vasto número de dreads te lembra das grandes guerras Já viu o suficiente? Você responde Vamos embora daqui Mog está diante dos corpos do homem e da mulher Acha que os covardes vieram até aqui por causa destes dois? Mog pergunta Balançando a sangrenta arma em sua própria direção Por que alguém estaria aqui? Hum, reviste-os Mog se inclina tocando na túnica do homem Ele para, torce o nariz e pousa o seu ouvido no peito do homem Ele está respirando Ele diz Levantando o homem, já ela não teve tanta sorte Ele diz olhando para a mulher O ressoar metálico chega a você do pátio abaixo Abafado pela neve espessa Você xinga Rápido, recuem Traga um sobrevivente Você puxa degraus enquanto desce Gritando ordens para os vares abaixo Pula degraus, porra Puxa degraus, nem faz sentido Deve haver 1059 dreads Você tem 176 combatentes E 1038 vares Dá para ganhar Vamos atacar A gente tem vantagem Correr para a batalha Porrada Eu vou estar levando a mulher Esse merda não vai vir mais Eu vou estar levando o Bers Vai ser assim Vamos lá A mulher vai ficar safe No canto Deixa eu ver O Bers pode upar de nível? Pode Perfeito Alá 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 Ele upou de nível Deixa eu ver Vamos pegar aqui Força GG 3, 2 Vamos levar A mulher está com pouca vida Mas ela vai tancar Coitada Eu acho que ela vai aguentar o suficiente Mulher aguentador, né? Mulher tem filho Mulher aguenta Algumas paradas loucas Olha o cara aqui atrás No fundo O velho Vou ficar olhando o cenário A cada batalha Parece legal Vamos vir para cá Vem você para cá Olha Nem mesmo os VAR Os VRAW Eu vou dar mole nessa batalha aqui Eu vou deixar os caras parados aqui Descansando Nem todos, é claro Eu vou Me preocupar com quem vier para cima devagar aqui Descansa Vem para cá mais para o meio Quando eles estiverem juntos eu vou meter fogo neles Vai ser assim 7, 5, 5 Ânimo Faz diferença? Ah, ele já tinha Não precisava usar Mas beleza O mais perigoso deles é o bichão ali com Porrete É esse aqui com É esse aqui e esse aqui Eles tem que perder vida Eu posso dar uma porrada aqui Mas eu vou apanhar para esse cara aqui Que tem 15 de vida Talvez não seja uma boa ideia Vamos vir para cá Porque se ele vier aqui Ele fica preso no meio aqui Beleza Preferiu bater aqui e tirar a armadura do cara Interessante Já posso começar a trucidar o inimigo aqui Vamos lá Vamos tirar a armadura Pronto Tira 5 de armadura aqui A mulher aqui vem aqui Vamos ficar atrás aqui Usa bônus aqui Fogo Piu Pronto Vai andar para cima Vai apanhar Tomou Seu merda Seu merda É melhor bater nesse cara aqui Não é? Pronto Ficou com 5 de vida Vou manter o cara aqui parado Mas não vou deixar ele Para sempre ali Acho que eu vou vir aqui com o Eric E vou arrancar A armadura desse cara aqui Vamos lá 5 Pronto Agora esse cara virou um papel Esse cara não vai conseguir Tancar mais Eu vou fazer o seguinte Eu vou manter esse cara aqui Vem para cá Besse Para eu poder recuar com esse cara aqui Mas primeiro 11 Quem é que vai atacar? Esse aqui que vai atacar Vamos vir para cá Ah Perdi vida sem querer Vamos lá 10 Não vai me matar não Filha da puta Você não vai conseguir Olha lá Correu para sumonar Eu tenho que matar ele Antes que ele chame aliado Esse cara aqui vai tentar me bater Vamos vir para cá 7 Pronto Já não vai dar dano em ninguém Esse cara já não mata mais ninguém Esse cara está com 5 Difícil, cara Matar esses caras aqui Vamos lá Finaliza esse maluco aqui Pronto Nossa senhora Olha o dano que ele deu Corre para cá É capaz desse maluco Matar a gente aqui Caramba Não adiantou nada A estratégia toda jogada fora Eu percebi que não adianta, cara Esse jogo aqui Ele é do demônio mesmo Como é que eu faço uma defesa boa Aqui nesse jogo aqui Se eu vou sempre morrer Porque o jogo decidiu Que eu tinha que morrer Aê Pronto Derrubei 2 Esse cara aqui chamou 1 Acabou chamando um cara Lá do outro lado do inferno Ah Eu não vou ficar vindo Para cima desses merda aqui Vamos lá 10 Toma Aquele ali vai ter que vir até a gente Vai demorar um pouquinho O que deu certo seria eu ir para cima desse merda aqui Esse cara que ataca aqui Esse cara é lento Vamos tacar fogo ali Pronto Não acabou com a concentração O fogo Agora que eu estou vendo Ele continuou Continuou fazendo Vamos bufar ânimo Na mulher aqui Para ela poder usar As habilidades dela Aquele cara ali Vai chamar mais gente Isso me entristece Ah lá Chamou mais um verme ali Se esse cara aqui andar Para cá Eu fico safe Se ele vai passar pelo fogo Eu estou tranquilo Ah Ludin Não tem poder Vamos usar aqui Vamos usar o Ludin Para fazer isso aqui Empala Vai para lá Empurrei Dois Quadrado Vamos vir aqui Vamos tacar fogo aqui na frente Para ele não bater no Ludin Se ele quiser bater no Ludin Ele vai ter que dar a volta Provavelmente ele vai dar a volta Ó Ó Tecnicamente deu certinho Toma Tá lá Passou pelo fogo Maluco Sangrou até morrer Sangrou até chegar no Ludin Otário Você sangrou como uma virgem Qual é o próximo Esse cara aqui vai bater na gente Vamos finalizar ele com o Bers Aqui Toma Ai 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 Toda vez que essa mulher vai apanhar Eu fico com pena dela É um mundo medieval, galera Ela não deveria estar fazendo isso Ela devia ser professora Não Ok Ok Ele bateu no outro Ele que não tem nada a ver Vamos vir com a mulher para cá Vamos tirar a armadura do desgraçado Vai morrer Você reserva um momento para inspecionar o campo de batalha Vamos recuar Perdemos um pessoal aqui Mas estamos vivos Tivemos um ferido Que foi o O Fassol Mas ok O que está acontecendo? Eu estava olhando para a luta Quando voltei a olhar para baixo Os dreads estavam entrando no pátio É impossível saber quantos mais estão esperando por aí Mas é bastante Se vamos regressar pela ponte Teremos que lutar Alguma alternativa? Na verdade não A menos que queira entrar nesse vale Nós não vamos ter que sair pelo mesmo caminho que viemos Racon, acho que você deve dar uma olhada nisso Por perto O homem foi embrulhado e deixado junto de um pequeno muro protegido do vento Acho que esse homem é um Mander Isso levanta mais questões do que respostas Isso mesmo Eu sabia que ele me era familiar Os tecelões de feitiço em Ridgehorn Por quê? Talvez eles saibam algo sobre o que está acontecendo Se ele nos dizer algo Precisamos sair daqui vivos Vamos lá Espera aí Temos muitas pessoas cansadas e feridas, Racon Isso vai ser difícil Cada dia que esperamos traz mais dreads Outra emboscada Ou ficamos presos na neve Uma nevasca pesada pode atuar em nosso favor Se conseguimos passar a primeira linha dos dreads e despistar o restante Pela primeira vez eu concordo Não tenho nenhuma intenção em ficar aqui É, olha, a decisão é sua, Racon Mas não podemos fugir disso Só há uma saída Se vários caírem Se alguém cair lutando aqui Eles vão ser deixados pra trás Ludin, o que faria você? Você quer a minha opinião? Que inesperado Acho que não vale a pena esperar É melhor deixar os feridos ficarem pra trás Se você ainda tem algum senso Vamos sair daqui agora Antes que eles enterrem o resto de nós Ok, vamos nos preparar para o combate Muito bem, não foi assim tão difícil, não é? Se vamos fazer isso, precisamos de uma estratégia Não podemos atacar sem preparação Cara, não dá pra ficar, né? A gente tá cercado numa torre Numa encosta Estamos prontos Qual vai ser a nossa estratégia? Atrair os dreads para o ataque e cansá-los Certo, se alguns deles se espalharem Podemos lidar com eles mais facilmente Pode valer a pena tentar Vamos lá Você envia os vals em primeiro lugar Para perturbar os dreads Alguns descem para lutar E rapidamente sucumbem Tombando do penhasco Os outros não mordem a isca Em vez disso, lançam pedras Explosivas a qualquer guerreiro oponente Você vai ter que mudar sua tática Atacar Você se apressa junto com os outros E ergue sua arma Os dreads estão prontos para a luta Não tem como Não Não tem como Esperar que funcione uma parada assim, né? Deixa eu ver 10 de vida O Gris tem 12 Vem você, Gris É sua primeira vez aqui, não é? Deixa eu ver se dá pra upar Alguém aqui Eu acho que dá pra upar esse cara aqui Vamos lá Pronto Upamos o Gris aqui Vamos colocar a armadura no Gris O que ele faz? A mesma coisa Ele empurra Empurra e causa um de ruptura Ok Ele tem um ariete Uma habilidade ok Essa mulher tem 7 de vida Vamos lá God wills it Deus vult Opa Tem pouco inimigo Fica aqui Fica aqui Por que essa mulher tá lá no meio? Por algum motivo Eu não sei Por que ela tá lá Vem pra cá Você Vem pra cá Ludin Vem pra cá Você, Eric Vem pra cá Vamos lá Batalha Acho que já dá pra matar esse cara aqui rápido Esses inimigos aqui Precisam morrer rápido Vamos sangrar esse aqui Porque ele anda, né? Vai lá, corre Otário Trouxa Esse bicho é diferente Esse bicho é outro bicho Guarda de pedra colossal Vamos vir pra cá com a moça E vamos jogar safe com ela Porque ela tem um 6 de vida apenas O Eric pode vir aqui e bater Pode, Eric Tira toda a armadura Pronto Qualquer um que tocar Morreu Beleza Eu acho que eu nem precisava fazer isso, cara Agora que eu me liguei O Racon Vem pra cá Quer dizer Esse cara Vem pra cá Nossa Não adiantou Vamos vir pra cá Vamos empurrar esse maluco Com a Ariete Pronto Valeu a pena Eu posso vir pra cá Mas eu vou morrer Recua com o Racon Esse cara aqui tem que morrer Esse porreteiro aqui Vamos vir pra cá Eu acho que dá pra segurar E não morrer Caralho Vamos vir aqui Vamos tacar fogo aqui Porque eles vão ter que passar Pelo outro canto Ah lá O fogo pegou num lugar Muito bom aqui Vamos correr, maluco Corre pra cá Com os caras aqui Sai fora Senão eu vou morrer ali Passou pelo fogo Bateu no Lud Ó Esse cara aqui é um perigo Esse cara aqui tem que cair Maluco? Ah, Racon Será que dá pra matar Esse verme aqui? Vamos lá Toma Toma, otário Não dá dano nenhum agora, né Trouxa Toma Toma Vai pro fogo Meu, esse cara aqui vai morrer Ah, deixa eu ver Essa mulher Essa mulher não apanha pra nenhum deles aqui Se ela vier nessa direção aqui Se eu tacar fogo aqui Eu vou acertar meu coleguinha, né Acho que aqui eu pego os dois inimigos Não acerto coleguinha nenhum Vai lá Olha lá, o cara andando pelo fogo Ah, deixa eu ver Vamos vir pra cá Talvez bater nesse cara seja uma boa ideia Ah, não andou pro fogo não Esse aqui andou pro fogo Perdeu o vídeo e não conseguiu fazer nada Não dá pra andar Dá pra girar aqui? Não, vai acertar o coleguinha ali atrás se eu girar Deu merda aqui Caralho, derrubou o cara, velho Porra Vamos vir aqui Vai pra cima do fogo, nojento Caramba, perdeu bastante vida, hein Ah, deixa eu ver Caramba Ah, deixa eu ver Vamos acertar os dois aqui Maluco Eu acho que a gente tá numa vantagem E numa desvantagem ao mesmo tempo Ó, eu quero que você vá pra lá, cara Ah, ele foi pra cima, cara Que chato, velho É chatão essa merda Será que eu vou perder vida aqui? Não Para de bater em mim Para de me bater Para de me bater Olha lá, bateu no racon Vamos lá Fogo Vai pro fogo, nojento Queimou Até a morte Pô, motherfucker Fogo aqui também Ah lá, queimou também Não vai dar dano nenhum na gente Vai lá, Eric Pelo amor de Deus, Eric Eric Vem Vem Mata ele Aê Doido Você tá doido, doido Doido, doido Tá doido, doido Jogo doido O Bersi perdeu vida Sem problema Tamo conseguindo Depois de derrotar a primeira leva Você para para avaliar o resultado da batalha Seus guerreiros estão saindo tão bem Quanto você podia esperar Felizmente estão em número suficiente Os dreads estão furiosos Mas sucumbem rapidamente Você acha que consegue despiçá-los a essa distância Estamos quase livres desse pesadelo O que podemos fazer? Eliminar todos eles? Ou abandonar esse lugar? Abandonar esse lugar Você conta os sobreviventes É duro pensar em quanto perdeu para chegar até aqui Com nada para além de um Mander inconsciente Espera que tenha valido a pena Meu amigo É melhor vazar, né? Não vou arriscar morrer ali não Sai fora Ok Acho que acabou, né? Racon, junte-se a mim por um momento Existe algo que acho que você gostaria de ver É um comitê de boas-vindas de Grofheim Trazendo hidromel? Essa é praticamente a única coisa que eu queria ver Sem grande sorte O Mander de Ridghorn acordou Ele diz que seu nome é Avon Parece o nome de Mander Como ele está? Não muito bem Onde estamos? Há um dia ou dois de Grofheim Encontramos você na torre de Ridghorn O que você estava fazendo ali? Grofheim? Não, não Não, esse é o caminho errado Juno Onde ela está? Onde está a mulher que estava comigo? Ela não sobreviveu, meu amigo Apenas trouxemos os vivos conosco Não temos que... Não, temos que regressar Não concordo Quase não conseguimos sair de lá Há duas semanas Você sabe por que os Dredges Estavam rastejando por toda a Ridghorn? Dredges, temos que voltar É um maldito cemitério, garoto Lamento Avon A garota já estava morta Quando chegamos lá O que temos que fazer É contar a Jorund O que está acontecendo E nos preparar Para uma guerra sangrenta Por isso, se você... Ela... Ela está morta? Não consegui salvá-la Não consegui salvá-la Avon Subitamente parece exausto Ele escorrega no chão E você sinaliza alguns vals Para o ajudarem a entrar na carroça Não esperava ouvir isso Na verdade, nem sei o que esperava Vamos lá, Ubin Quanto mais cedo Chegarmos a Grofheim, melhor Acho que essa foi uma boa decisão Caramba Caralho Capítulo 4 Para que não retornem para casa Mano Cara, a Grofheim está destruída Cacete Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Esse foi o final do capítulo 3 Que eu dividi em duas partes Porque ele era grande demais Obrigado por terem assistido aí Fui!